Então gente, no programa de hoje, Vidas Recicladas, um programa lindo que a gente está vendo que experiência de vida de pessoas tão bacanas, tão interessantes, vocês cinco que estão aqui no estúdio do Brasil da Gerais. Se você tem algo a dizer, nossos contatos pela internet estão aí, tá? Vanilda, eu estou curiosíssima para te perguntar o seguinte, quem pegou o programa Andando, a Vanilda hoje, ela tem várias bibliotecas, tem um trabalho social imenso, né? Quer dizer, nem é seu, eu estou falando, você tem, né? Você... O povo tem. O povo tem, você coordena, você ajuda, ou seja, você faz um trabalho extraordinário. Seu primeiro livro foi Escravizaura, né? Existe, quer dizer, eu sei que esse livro te marcou, né? Marcou. Três livros que te marcaram, assim, desses, sei lá, 30, 40 mil livros que você tem. Escravizaura de Concha e Escravizaura. São os meus livros de literatura. Qualquer escravizaura de Concha e Escravizaura. Mas o meu livro de cabeceira ainda é a Bíblia. A Bíblia, que é o livro mais lido no mundo, né? No mundo. E você também recebeu um prêmio, foi indicada por um prêmio do Ministério da Educação, não foi? Foi indicada, recebi sim, do Viva Leitura. Agora, o que que fica dessa experiência toda de vida, hein? De você, assim, poxa vida, você realizou o sonho da sua vida. Acho que você foi além, né? E além, e além, e tá andando, e tá caminhando. O que que fica disso tudo? Olha, fica uma frase da Madre Tereza que diz que não tem pobre que não tem o que doar e nem rico que não necessite receber. Eu acho que todo mundo tem alguma coisa pra doar e todo mundo precisa receber. E através do meu sonho de ter muitos livros, eu consegui realizar o sonho de muitas pessoas a chegarem na faculdade, Você contou aqui no intervalo caso de uma mulher, conta? Sim. Ela começou pegando alguns livros literaturas pequenos na biblioteca, lendo. Eu sempre via ela defendendo alguém. Ela sempre se mete em confusão defendendo. Por que que você não vai ser advogada? Ela, ah, isso é muito difícil, complicado. Eu falei, ah, difícil é sonhar. Quando você sonha, realizar é outra parte, é fácil, né? Você tem um sonho. E ela foi, fez o supletivo, conseguiu, fez prova pra vestibular, conseguiu. Hoje ela tá no quinto período de faculdade. Isso tem preço, né, gente? Não tem preço. E você, Andréia? Sonho de uma pessoa não tem valor, não tem preço. Não tem cartão de crédito que paga. Ah, não. Realmente não mesmo. Agora, você, né? São quantos anos de projeto frete? São 13 anos. 13 anos, né? Quer dizer, a gente viu o Jeremias, né? Ouçou outros voos e outras pessoas passaram e outras chegando, né? O que que fica disso tudo? Fica a vontade de você transformar a sua dor em amor ao próximo, né? Então, eu sempre digo nas palestras que eu faço, gente, o que vocês aprenderam vale ouro. O que você sabe fazer vale ouro. Você pode passar isso pra outras pessoas. Porque julgar é muito fácil. Mas você dá, você, né, é doar, né? Ajudar. Se colocar no lugar do outro, né, Andréia? São quantas pessoas hoje atendidas pelo projeto frete? Olha, hoje, graças a essas parcerias, são 25 mil pessoas. Em Minas Gerais. Fora também. Rio, São Paulo. Agora, estamos atravessando as fronteiras aí do Brasil, né? Nós vamos pra Suíça. Pra o quê? Mostrar os tapetes? É uma forma de desovar os tapetes. A mão de obra do Brasil, se eu me levar... Desovar. Desovar. Desovar, que eu falo no bom sentido. Sim, vender, né? É, hoje são 25 mil pessoas, né, artesãs. Produzindo. É muita produção, né? É muita produção, né? E lá, como lá é muito frio, o tapete é quentinho. É, ele é lindo. É uma forma muito bacana de a gente estar levando, né, pra lá os tapetes. E, Jeremias, e você, Jeremias? Depois você vai ler aqui, fechando o programa. E você, Jeremias? Depois dessa experiência toda, o que você fala pras pessoas? As pessoas que ainda não estão querendo. Você falou que depende da gente querer, né? E a gente sabe que tem tanta gente que quer, mas não dá conta de querer. Não tem isso? Na verdade, esse querer tem que partir da gente, do nosso coração. Mas há uma coisa muito importante, né? Eu acho que o Stone, a André vai concordar comigo. A gente tem que verdadeiramente abrir o coração pra Deus. Porque se a gente, independente de credo, religião... Espiritualidade, né? É, tem que... vai muito da espiritualidade, até mesmo quem tá na rua, até mesmo quem tá num presídio, né? Porque são ambientes carregados de coisas más, coisas ruins, lembranças más, lembranças ruins. E a gente não se apegar ao que já aconteceu ao passado, a se apegar com coisas ruins. Ficou, né? A gente, vamos olhar pra frente. Quer dizer, olhar hoje pra frente, né? Então, é... Assim, a gente... É o barco que tem que andar pra frente. Isso mesmo. Tem que estender a vela e deixar o vento empurrar. Não, e assim, é dar a vara e ensinar a pescar, né? Que é isso que o projeto faz, a gente dá a vara e ensina a pessoa a pescar. É, isso é fantástico. Stone, e você? O que você aprende com essa turma toda na rua, Stone? Pois é, é uma aprendizagem constante, Roberta. E, assim, me vem muito duas coisas, assim, né? Quando o Saramago, no ensaio sobre a cegueira, ele fala que lutar sempre foi mais ou menos uma forma de cegueira, né? E esse povo da rua tá sempre lutando muito pra sobreviver e pra mudar de vida. E é sempre uma aprendizagem muito grande. E outra coisa que me lembra é quando o Márcio Borges diz que os sonhos não envelhecem. Então, sempre há possibilidade de mudança, sempre é possível acreditar e sempre é possível reciclar a vida, mudar, acreditar no novo e andar pra frente. E você, Elisângela? Eu quero muito chegar a ajudar as pessoas que ainda estão na rua, sabe? Eu quero voltar pros braços das pessoas da rua, não como moradora, mas como uma pessoa que ajude a levantar. Vai chamar, vem cá, né? Porque se eu tive uma mão, o que custa eu doar minhas duas? Com certeza. E seu filho hoje já é adolescente, né? Ele já vai fazer 18 anos. E trabalha? Você, seu marido e ele? Vocês trabalham com reciclando? Nós trabalhamos com reciclagem. E eu dei um tempo, porque eu era do Movimento Nacional de População de Rua. Foi em muitas reuniões. Mexi até com a segurança pública, né? Que era o que eu tinha mais medo, era de policial. Eu enfrentei isso frente a frente. Foi 3 mil policial, que foi um só, né? Fiquei morrendo de medo, mas foi isso mesmo. E eu acho que fiz muito bem, porque até hoje eu ganho os parabéns pelo que eu fiz. Com certeza. E agora você trabalha? E agora eu tô mexendo com a reciclagem, até eu conseguir mais ou menos, conseguir aparear a vida, né? Quando eu conseguir aparear a vida, com certeza eu quero voltar correndo pros braços dos moradores de rua. Opa, você vai longe. E você, a biblioteca, quer dizer, as bibliotecas têm um nome, né, Vanilda? Todo mundo tem mania de homenagear morto. Acho que você tem que homenagear a pessoa enquanto ela tem viva, pra ela ter o prazer de saber que o que ela fez é bom. E eu resolvi homenagear a escritora de literatura infantil, Maria das Graças Rios. Então a nossa biblioteca chama comunitária, Biblioteca Comunitária Graça Rios. Maria das Graças Rios. Quem quiser saber mais a respeito da biblioteca, pode entrar no Google, né? É Biblioteca Comunitária Graça Rios. Graças. Gente, vale a pena conhecer esse projeto da Vanilda, viu? E você, termina aí lendo. Eu quero, Roberto. Ela pôs um trechinho. Eu deixei um trechinho aqui para o final, mas eu quero aproveitar o seu programa, que tem uma audiência, assim, maravilhosa. Em primeiro lugar, pra agradecer a oportunidade, né? E fazer um convite pra vocês, porque o Jeremias já passou pelo projeto, hoje ele está com você, mas tem também um link da gente estar levando o pessoal de rua pra lá, né? Você pode ser um artesã do projeto, levar os tapetes, ensinar pras pessoas que estão na rua, certo? Basta querer, tá? É a rede, é a corrente. E você também, a gente pode estar com uma sala de multiusos lá, né? E você com o tapete, a gente consegue... Olha que bacana nas bibliotecas. Tá convidado. Bacana, né? A gente faz mais ou menos. Então, assim, eu vou terminar assim, olha, que essas parcerias entre empresa privada, entre setores religiosos, a comunidade, juntos, a gente pode fazer muito por um cidadão. E eu gostaria de ler aqui uma parte do livro do padre Fábio de Mello, que fala assim, ó, alguém, alguém me levou de mim, alguém que eu não sei dizer, alguém que me levou daqui, alguém, esse nome estranho, alguém que eu não vi chegar, alguém que eu não vi partir, alguém que se alguém encontrar, reencomende que me devolva a mim. Hum, que legal, gente, parabéns pelo trabalho de vocês, muito bonito. Obrigada, 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 obrigada demais vocês de casa, obrigada demais. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho